Música Levantamento feito em 2016 pela ABIAD, associação que reúne os fabricantes de vitaminas, mostrou que 48% das famílias brasileiras ingerem suplementos vitamínicos. O consumo nos Estados Unidos vai além, com cerca de 68%. Mas afinal, eles são realmente necessários? O miscelâneo de hoje tira essa e outras dúvidas sobre esse tipo de nutrição. E pra conversar com a gente aqui no estúdio hoje, a gente tá com a Letícia Mello, que é nutricionista, e com o Matheus Santos, que é educador físico. Gente, obrigada pela presença. Obrigada a você. Clarissa tá aqui hoje trazendo mais dados. E aí, Clá, tudo bem? Tudo bem, Giovanna. Trouxe vários dados muito interessantes pra gente hoje. Olha, nosso bate-papo vai ser bem legal. Ó, e pra gente contextualizar o pessoal de casa, qual que é o papel das vitaminas pro organismo? As vitaminas, elas atuam como cofatores, né? Pra ajudar o nosso organismo a construir tecidos, né? A renovar as células, fazer todos o... A digestão, por exemplo, precisa de vitaminas. Pra você fazer uma atividade física, você utiliza essas vitaminas. Então, elas estão presentes, assim, em vários processos, desde construção até do seu pensamento, até como é que o seu intestino funciona, como é que você anda. Tudo a gente precisa das vitaminas, dos minerais, como cofatores também, além das proteínas, das gorduras e dos carboidratos. A questão da vitamina pro tecido muscular é importante pra quem faz história física, pra auxiliar a pessoa a ter maior desempenho no que ela vai fazer, na atividade que ela vai se propor a fazer. E dá pra ter todas essas vitaminas que a gente precisa só com alimentação? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, várias propagandas de multivitamínicos, dá? Depende. Hoje, a maioria das pessoas, por conta da vida corrida, acaba comprando muito, fazendo uso de alimentos industrializados. E muitos deles não são tão bons, assim, não são tão nutritivos. Como assim? Por exemplo, as pessoas deixaram de tomar um suco de fruta e passaram a comprar um suco de caixinha. Passaram a tomar refrigerante. Então, com esse tipo de alimentação, é muito difícil conseguir atender todas as vitaminas e minerais que o seu corpo precisa. E sem contar, mesmo as pessoas que ainda têm uma alimentação mais natural, o mais natural que eu digo é que consome uma quantidade interessante de frutas, de legumes, diariamente, né? Não é uma coisa esporádica. Elas já conseguem atender uma grande quantidade. Porém, a gente ainda tem que pensar no solo. Por exemplo, o nosso solo tá pobre em selênio. Então, nós estamos tendo deficiências de selênio, mesmo consumindo alimentos. O que já é difícil, porque a maioria, por exemplo, não come castanhas diariamente, que é uma boa fonte. Então, depende muito da rotina alimentar da pessoa. Por isso que é muito importante ela passar com o profissional, pra gente analisar, através dos exames, o que ela tá, através do recordatório, a gente também já consegue, o recordatório alimentar, a gente já consegue identificar várias deficiências. Mas tem algumas, que é mais interessante, a gente fazer a análise mesmo pelo sangue. Então, por exemplo, 90% da população tem deficiência de vitamina D. E essa deficiência tem trazido muitas doenças. Por exemplo, a depressão. A osteoporose também, que a vitamina D, ela é um hormônio. E muita gente não sabe que tem a deficiência. Qual é a melhor forma de analisar isso? Fazendo o exame de sangue. E a partir disso, aí a gente consegue fazer a suplementação adequada. Às vezes vai ser por cápsula, ora por injeção, aí o nutre e o médico vão analisar o que é melhor. Dentice, então essa suplementação, ela só se faz necessária quando alguém tem deficiência? Ou a pessoa já pode procurar a suplementação enquanto ela tá saudável, tá bem? Então, o que a gente recomenda é que ela primeiro procure o profissional e faça os exames. Nunca suplemente assim por conta própria, sem um profissional tá aí pra poder fazer esse auxílio. Logicamente que quando a gente tá suplementando, depende também do objetivo. Um atleta, ele sempre vai precisar de uma quantidade maior de nutrientes. E aí por isso que a gente até acaba utilizando os suplementos pra ajudar. Por exemplo, tem um atleta que vai consumir 5 mil calorias. É uma quantidade muito grande. E aí às vezes a gente pretende, assim, a indústria tem suplementos interessantes, né? A gente dá pra selecionar coisas bem legais pra ajudar esse atleta a ter performance, né? Sem ficar muito estufado. Por exemplo, se não fosse um suplemento, por exemplo, se ele fosse tomar um copo de whey. Ao invés, sei lá, de tomar, vai comer 10 ovos. Ele não quer comer 10 ovos. Então a gente pode substituir. Então pode ir fazendo cálculos pra chegar, dependendo do que ele precisa. E fazer, colocar isso na rotina dele, né? Onde ele tá, por exemplo, ah, que horas que ele acorda. Se ele vai ter tempo pra comer. Ou se a gente vai precisar usar um suplemento nesse horário. Porque é líquido, vai absorver mais rápido. Tá muito personalizado. Isso, é muito personalizado. E a pessoa, ela pode ver isso através de alguns sintomas. Por exemplo, ela começa a treinar e começa a sentir muita dor tardia. Dor muscular. E essa dor não melhora. Quer dizer o quê? Falta algumas vitaminas pra poder recuperar aquele tecido, recuperar a célula dela, pra ela poder voltar a ter um treino eficiente. Então a falta de vitamina causa isso. E Matheus, e aí como que a gente diferencia a suplementação da complementação? Suplementação é você tá suplementando a sua alimentação, colocando algo a massa. Complementação é quando você complementa a dieta em si com o resto das vitaminas, minerais que você tá precisando. Uma parte, né? Uma parte. Por exemplo, a dosagem correta mais ou menos pra uma mulher aí adulta de vitamina C. Fica em torno de 45 miligramas. A gente tem comprimidos no mercado que é de um grama. Aí isso aí tá sendo uma suplementação, né? Porque é uma dosagem além do que ela precisa. Assim, é além dos 100% das necessidades. Mas às vezes a gente pode fazer uma complementação com uma parte. Por exemplo, uma paciente que tá com queda de cabelo. Aí a gente começa às vezes o tratamento usando tiamina numa quantidade um pouco maior. E aí vai fazendo modulações, né? Isso varia muito de pessoa pra pessoa. É, né? Porque tem que fazer uma avaliação pra saber a rotina da pessoa, que a pessoa consegue comer. Porque tem gente que não tem horário pra alimentar. Daí ela tem que usar o suplemento pra suprir essa necessidade. Dependendo do que você passar, acaba ficando difícil. A pessoa desiste, não quer fazer mais. É, então por isso que eu falo. Não adianta... É uma conversa, tem que ser uma amizade mesmo. Pra não enxergar o nutricionista como um vilão. Então, pra juntos conseguir, né? Não adianta ter um pano lindo e maravilhoso e a pessoa não conseguir colocar em prática. Um suplemento que ela não consegue tomar, que ela enjoa. Um idoso, por exemplo, que é atleta, que hoje tá ficando até que comum. É, bastante. Então, esse idoso precisa de suplementação com uma facilidade muito maior do que um adulto. Porque a gente vai envelhecendo, automaticamente, infelizmente, a gente vai ficando com uma dificuldade maior pra digerir tudo. E pra absorver também. Então, tudo que você consome, a gente já não absorve 100%. O idoso, menos ainda. E se ele vai fazer uma atividade física, se for intensa, a gente vai precisar fazer complementação. Porque o risco de lesão é grande. E daí, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. E eu sempre digo pros meus alunos que o corpo é uma máquina. Então, você ganhou uma máquina maravilhosa. Então, você tem que cuidar bem dela. Tem que fazer manutenção preventiva, manutenção diária. Cuidar. Porque daí, sim, você vai ter um corpo eficiente pro resto da vida. Não adianta nada você querer só trabalhar, só se esforçar e esquecer de manter aquilo. Daí, você gasta a vida inteira pensando em ganhar dinheiro, em se dedicar a algo. E depois, no final da sua vida, você vai gastar totalmente aquilo que você ganhou pra cuidar da saúde. Com remédio, né? Que é o que a gente costuma falar. Com remédio. Muito bem. Gente, eu tava pesquisando aqui. E a AB Nutri, ela descobriu, com uma pesquisa, que o mercado de suplementação cresceu 11% em 2017, chegando a movimentar 2 bilhões de reais. Por que vocês acham que houve esse crescimento? E vocês acham que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde ou com a estética? Fala primeiro. Olha, hoje a gente vive num mundo muito social. E é imprescindível de dizer que todo mundo quer estética. Todo mundo quer se ver bem. Você percebe isso nessa academia? Nossa, muito. Hoje as academias têm espelhos pra você tirar foto, tem a luminosidade, luz, tudo pra favorecer a você a estética. Então, tipo assim, 90% das pessoas que vão pra academia são estética. Isso aí, sem dúvida. E aí, assim, não é que tá errado, né? Mas o que a gente sempre fica tentando conscientizar é de que a estética, ela é uma consequência. Da prioridade, né? Da prioridade pra sua saúde e a estética vem como consequência. Exatamente. Então, não existe milagre. Não adianta comprar, né? Que a estética, né? Essas terapias, a estética não funciona. Mas elas podem até ser um complemento. Mas não existe milagre. Então, não é uma massagem redutora que vai fazer você perder os pneuzinhos, né? Então, você precisa... Eu falo, quanto tempo você demorou pra ganhar peso? Aí, às vezes, a pessoa fala, ah, 10 anos. E aí, ela fala, ah, eu quero emagrecer porque eu tenho que caber no vestido de semana que vem. Em dois meses. É, os 10 anos é assim, né? Imediatismo, né? Então, é muito imediatismo. E aí, o grande perigo de pensar só nessa estética e nessa busca louca pela beleza, é que as pessoas começam a fazer suplementações erradas. Fazem, sobrecarregam fígado, rim, começam a tomar coisas, às vezes, que não precisa. E não tomam o que precisa, porque geralmente está sem acompanhamento. E até entrando nessa questão de comer errado, né? Vocês acham que a crença de, ah, eu tenho uma má alimentação, não consigo, na correria do dia a dia, não consigo comer muito bem. Então, eu vou tomar a vitamina pra eu ter uma alimentação saudável. Faz com que as pessoas consumam esse tipo de alimento com mais excesso? Sim, com certeza. Sim, muito. Eu acho que, eu falo que tem gente que ou paga o nutricionista, e fala, ah, eu estou pagando, e se eu não mudar, a culpa é dela, né? Essa transferência de responsabilidade também acontece nessa questão de suplementação aleatória. A pessoa come mal, ela já sabe, no fundo ela sabe que ela está comendo mal. Ela fala, não, mas eu estou meio cansada, vou tomar essa vitamina aqui, que disseram pra mim que é bom. E eu vou melhorar. E fica nessa, né? Depois alguém vai e fala, ah, eu tomei isso, melhorou meu cabelo. Toma também. E toma, e toma, e toma, e toma várias coisas. É, eu particularmente, eu vejo que ainda poucas pessoas vão pra academia. Hoje são, pelas pesquisas, últimas pesquisas, apenas 7% da população faz exercício físico. Exercício físico está muito ligado à melhora da saúde em si, não só com uma estética, né? E hoje a suplementação, muita gente está utilizando pessoas que não treinam também, pra poder manter uma ótima, como é que fala? Qualidade de vida. Qualidade de vida, isso. É porque quando a gente faz exercício, né, eu falo, às vezes dá preguiça de ir, né? Principalmente quando está chovendo. Mas é gostoso quando a gente sai. Mas a sensação, né, depois de fazer, é muito boa. Por isso que eu falo que vale a pena insistir pra criar esse hábito, pra você passar a não ver aquilo como um sofrimento, né? E o exercício físico faz a pessoa fazer dieta. Isso é engraçado. É verdade. Porque todo mundo que entra na academia, logo mais, inconscientemente, já começa a melhorar a alimentação. É. É facilita. Facilita pra... E falando nesse abuso de vitaminas, a Glória Maria, ela já deu várias entrevistas falando que ela chega a consumir até 90 cápsulas de vitaminas diariamente. O que vocês acham disso? É um exagero? É normal? Eu acho um exagero. Mas, assim, não dá pra falar, porque eu não sei quais são, né? Mas... Ah, ela chega a falar nessa entrevista. É muita coisa. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, todo tipo de vitamina. Acho que as pílulas que ela uma nos lugares que ela viaja, né? Sim. É. Não é uma coisa assim, não é o natural, né? Eu sou a favor de dar suplementação mais consciente, só aquilo que realmente é necessário. Então, acho que Deus já deixou tudo pronto pra gente, né? A natureza é tão abundante, os alimentos estão todos aí pra gente consumir. Porque o homem tá destruindo algumas coisas, mas a gente consegue ainda muito tirar os nutrientes da alimentação do que a gente já tem. E, Clarissa, você consegue pesquisar pra gente quais que são as vitaminas que as pessoas mais tomam hoje? Enquanto a Clarissa pesquisa, eu queria ver com vocês como que a gente percebe esse excesso de vitaminas. Dá pra saber? Olha, depende, tá? A gente pode também, por exemplo, ter problemas no fígado com pessoas que fazem aquelas fomentações, sabe? De A até o alfabeto inteiro. Então, o que que acontece? Ninguém é deficiente de Aze. E aí, o que que acontece? Que essa pessoa, o que tá deficiente, ela vai tá tomando. Tranquilo. Mas e o que ela já estava ok? Começa, pra onde que vai isso? Algumas vitaminas, que a gente chama de hidrossolúveis, elas ainda vão pro xixi. Eu até brinco com os pacientes. Ah, você tá fazendo um xixi um pouquinho mais caro, né? Porque tá saindo pelo seu xixi. O problema é o que acumula no fígado. Então, por exemplo, vitamina A acumula, vitamina E, vitamina D, vitamina K acumulam. E o paciente que faz uso disso por um tempo, ele pode ter até uma hepatite. Então, é bem sério. Então, não se deve fazer essa suplementação sem saber por que que você tá tomando. Ó, Giovana, eu pesquisei aqui e os suplementos mais consumidos hoje são o ômega 3, óleo de fígado de bacalhau, os multivitamínicos, as proteínas, as fibras e os minerais. O uso exagerado de algum desses daqui pode ter alguma complicação caso a pessoa consuma muito, 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 muito? Sim, tudo. Tudo é, precisa controlar, precisa ser, nós temos a, nós temos as DRIs, que fala que a gente tem, assim, as médias, sabe? De consumo de nutrientes. Então, o adulto, quanto que ele precisa consumir, de vitamina A, de B, C, enfim, de tudo. Então, a gente tem um limite também, tem o tolerável. A partir disso, ele pode desenvolver, então, problemas renais, problemas hepáticos, né? Por exemplo, tem minerais que competem entre si. Então, se você consome um suplemento à base de cálcio perto de uma refeição principal, você pode estar perdendo o ferro, por exemplo, e desenvolver uma anemia. Isso acontece muito com criança, que a mãe, quando ele não come direito, fala que vai dar um iogurte, né? Vai dar, não pode falar a marca aqui. Vai dar suplemento. Mas todo mundo sabe. O cremosinho, né? De morango, é muito comum. Isso que acontece, o cálcio, ele é um macromineral e o ferro é um micromineral. É como se o cálcio engolisse o ferro, e aí você não vai absorver o ferro. Então, não adianta tomar o suplemento dos dois juntos, se você não garantir que isso vai ser absorvido. Hoje, eu costumo falar que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Exatamente. Bom que o pessoal de casa pensa em algo muito sério, né, gente? Muito sério. Uma coisa muito normal também, eu ouço minhas amigas falando, eu já fiz isso várias vezes, é assim, ah, eu fiquei com gripe, eu vou lá na farmácia, compra aquele, a vitamina C que parece um refrigerante, você coloca na água, pra eu tomar, pra eu melhorar. Faz efeito, não faz? Isso pode acabar agravando o que você tá sentindo? É, o vírus da gripe, ele, quando ele já se instalou, depende muito do organismo pra eliminar ele. Não vai ser excesso de vitamina que vai acabar com o vírus. Até, é, tem algumas condições que a vitamina C vai até ajudar, mas assim, tem que ser, é por pouco tempo, né, pra você não acostumar. Tem alguns artigos que mostram que se você ficar tomando, por exemplo, a vitamina C, 200, 300% acima do que você precisa por um tempo, depois que você para, o seu corpo entende que você tá deficiente. Então, que loucura, né? Daí, você acaba, é um exagero, você tá acumulando e ainda não temos estudos conclusivos, mas de que o excesso de vitamina C pode ser que também dê uma sobrecarga renal. Porque ele tá num grupo lá que eu falei do xixi e carinho, né? Quando você toma muito, faz xixi. Mas já tem alguns estudos falando que talvez não é bem assim com a vitamina C, mas ainda não tá conclusivo, precisa de mais estudos. Giovana, ainda na pesquisa da ABNutri, Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, as mulheres preferem consumir suplementos relacionados ao bem-estar e à saúde, como vitaminas, minerais e óleos, e os homens já a prática de exercícios físicos, como as proteínas e os aminoácidos. Olha, e a nossa equipe foi conversar com a Carla Rodrigues, que é uma mulher que usa muito essas vitaminas, e a gente vai assistir o VT pra entender se a Carla faz acompanhamento com o nutricionista, se ela sentiu diferença, vamos dar uma olhada? Bom, a gente veio até a casa da Carla, porque nós soubemos que ela toma bastante vitamina. Me conta um pouquinho, de onde começou essa coisa de vitamina? Então, Maria, eu tenho o hábito de fazer check-up anual. Então, quando a gente vai no médico, normalmente eles conferem logo o que pede, exame de sangue e fazem uma série de conferências. Normalmente, tá tudo bem, só que você logo denuncia pro médico, ó, não tô tão bem quanto eu deveria estar. Os números estão certos, mas... Exatamente. Então, o que que acontece nesses casos? Então, ele coloca assim, então eu vou te passar um complemento vitamina. Isso é colágeno em pó, tá? É hidrolisado. Pra que que a gente toma isso? Pra pele, né? Ele ajuda no cabelo e na unha, ele ajuda a manter a elasticidade da pele. Então, pra você não ter, né, o rosto flácido, nem o resto do corpo. A vitamina D é D3, né? Então, ela é pra ajudar naquilo que a gente não consegue hoje ter muito, que é sol. Quando eu trabalho em ambiente fechado praticamente o dia inteiro, eu preciso de reposição dela. Então, ela é tomada toda semana. A vitamina E ajuda na questão da pele também, tá? E aqui ajuda também quando você tem queda de cabelo, unha fraca. Essa aqui é uma vez por semana, tá? E a última? E a última, na realidade, é uma fórmula manipulada. E esse aqui é pra cabelo, porque eu comecei a ter uma queda de cabelo muito intensa e decorrente de estresse. Bom, você falou de várias vitaminas, mas afinal, você viu o resultado? Sim, vejo. Eu vejo na disposição que eu tenho ao longo do dia, porque eu acordo muito cedo e, eventualmente, vou até muito tarde da noite. Então, você vê que você tem energia. Eu vejo que a minha pele tá muito melhor, tá? Cabelo parou de cair. Então, assim, ele tem a queda, porque assim, o nosso cabelo precisa cair todo dia, tá? Então, é só porque a gente, às vezes, tem essa ideia meio equivocada. Tem um monte de X ali, né? Exatamente. Então, ele voltou pro padrão normal de queda. A gente vai ficando mais velho, ninguém fica mais novo. Então, isso aqui, na realidade, é pra no final do dia você ter uma velhice, um envelhecimento saudável. Eu acho que tudo em excesso é ruim. Tanto que a prescrição vem dos médicos, isso não é tomado assim, ah, cheguei na farmácia, nossa, escolhi a vitamina que eu quero tomar hoje e compro. Então, você tem esse acompanhamento médico justamente pra você não ter nenhum efeito colateral. Porque, apesar da gente estar falando de, ah, são só vitaminas, eles também causam efeitos colaterais se tomados em excesso. Muito obrigada, Madu. Olha só, é legal, né, Clarissa? Porque ela faz esse acompanhamento que é o que a gente está discutindo aqui com o nutricionista. É muito importante, né, gente? Sim, é um grande diferencial, né? Pra ela conseguir ter um sucesso na terapia, ter o acompanhamento dos profissionais de saúde. Valorizando a profissão, né? Hoje, a gente não é tão valorizado como deveria ser. Valorizar a nutrição, valorizar a profissão de educação física, o profissional, o personal, o exercício físico. Importante, né? Olha, a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta daqui a pouco com mais Micelânia. Voltamos com mais Micelânia. E olha, a gente comentou aqui no primeiro bloco, gente, que dá sim pra ter essas vitaminas só com alimentação. Mas quais que são as fontes naturais? Quais são os alimentos que as pessoas precisam procurar? Olha, a gente tem que procurar legumes e verduras. Se você consumir três vezes, né, das três refeições que tenham legumes e verduras, você já consegue consumir uma grande quantidade, tá? De vitaminas, de minerais, de fibras também. E uma alimentação mais natural possível, com menos industrializados. Colorida também, né? Uma alimentação bem colorida. A história do prato colorido não é mito. Se você for nessa linha, você vai conseguir consumir uma quantidade maior de nutrientes. Mas sempre que possível, consumir o alimento natural. Então, ao invés de eu consumir uma bolacha, vou consumir uma batata, por exemplo. Uma mandioca. Parece que é estranho, né? Porque o café da manhã do brasileiro, de muitos, a gente for ver, é café com leite e pão francês com margarina. Então, mudar essa realidade, né, não é tão fácil, mas é possível. Isso já vai trazer mais disposição. Eu falo, tem muitos pacientes que falam, nossa, comecei a comer ovos de manhã com suco de fruta, a minha disposição é outra. Consigo aguentar até a hora do almoço sem estar morrendo de fome. Por quê? Você melhorou a quantidade de nutrientes. Então, a pessoa vai ficar mais saciada do que você está com uma quantidade maior de nutrientes. Olha, que legal. E eu queria perguntar sobre a questão da carne, por exemplo. Porque no Brasil, a gente já tem quase 30 milhões de pessoas que aderiram ao veganismo e ao vegetarianismo. Isso afeta a dieta na parte das vitaminas e tudo mais? Olha, o que eu não aconselho é, assim, vir em vegano ou vegetariano e não procurar o profissional. Por quê? Não é que é uma obrigação, né, a gente não morre de não comer carne. Mas não dá pra negar que a carne vermelha, ela tem sim uma quantidade grande de ferro M, que é um ferro de melhor absorção. A gente tem ferro nos outros alimentos, nos vegetais, principalmente verdes escuros, mas a quantidade é muito menor. Então, dependendo de como a pessoa para de consumir a carne, mas ela não faz aí as substituições, que, por exemplo, a proteína vegetal, você sempre vai precisar comer uma quantidade maior. Quando eu falo proteína vegetal, por exemplo, a soja, ou agora tem proteína da ervilha, proteína do arroz. Elas são proteínas, mas a gente sempre vai precisar consumir um pouquinho a mais. Então, se você não faz esses ajustes, você pode ter, sim, deficiência. E uma deficiência muito grave, que é comum, é de B12. E a B12 está super ligada, assim, com a disposição. Quem tem B12 baixa, não consegue fazer atividade física. Não consegue treinar. Não consegue treinar. Eu ia perguntar isso, se essa mudança, ela afeta na prática de exercício? Hoje, existem muitos atletas vegetarianos e veganos, né? Por quê? Porque eles têm o acompanhamento de nutricionista, que faz essa reposição de proteína, de vitaminas, e que ele consiga ter esse estilo de vida e ainda ter resultados ótimos como atleta. E, Letícia, existe um tempo de adaptação? Por exemplo, ah, eu decidi virar vegetariana, eu preciso esperar seis meses, um ano, para ver o que eu vou precisar nutrir de vitamina no meu corpo? Não, então o ideal é já fazer essa transição, a gente já vai analisando aí no mês mesmo, né? A gente não pode esperar um ano, não, porque em um ano você vai aumentar aí muito as deficiências. Parece loucura que eu vou falar, mas quem é vegano, por exemplo, que não se alimenta bem, ele pode ter uma deficiência de B6 e de B12 e ter problemas cardíacos com isso. Então, ele pode ter um infarto, por exemplo. Então, é sério. Não dá para buscar. E para uma pessoa que não é vegetariana, tem como ela saber o que está faltando de vitamina? Assim, tem sintomas? Olha, é que os sintomas, eles podem confundir bastante, né? Por exemplo, como eu comentei já da vitamina D, que leva à depressão, pessoas com vitamina D baixa, elas são aquelas pessoas mais chorosas, né? Ou são as pessoas que não estão conseguindo um bom desenvolvimento na academia, porque a vitamina D está totalmente ligada com ganho de massa muscular. Exatamente. Então, são muitos sintomas. Então, por exemplo, ela pode sentir que está com uma disposição muito ruim, está esquecendo tudo, né? E não é típico, por exemplo, da idade. Então, não é para estar esquecendo tanto. Não é normal ter fadiga, não é normal ter dor, não é normal você querer comer um mundo, assim, de uma vez. É porque pode estar faltando nutriente. Então, são muitas coisas para a gente avaliar. Não dá para, assim, para resumir de nutriente por nutriente, é complicado. Acho que é tanta coisa que é difícil as pessoas pensarem, ganhar é falta de caramba, né? A sua unha quebra. Não é só, por exemplo, vitamina B1. Pode ser zinco. E o resultado também que as pessoas buscam em atividade física, vem muito disso. Ah, mas eu não estou conseguindo ganhar massa muscular. Ah, eu não estou conseguindo acordar cedo para treinar, não tenho disposição. Meu, vamos olhar a parte de vitamina? Vamos ver o que está precisando? Vamos procurar um profissional? Não necessariamente, por exemplo, o pré-treino, né? Que todo mundo fala, nossa, o que comeram, não? De pré-treino. Gente, eu falo, o pré-treino, dependendo da hora que você treina, se você treina de manhãzinha, é mais importante o que você consumiu na noite anterior. Então, às vezes, se você vai tomar só o café mesmo para dar aquela acordada, com, sei lá, um óleo de coco, já é suficiente. Nossa, mas eu vou cair na esteira? Não, não vai, a gente tem reserva, né? Eu falo que a gente tem reserva, no glicogênio a gente não vai morrer. Então, assim, não é que é uma necessidade o pré-treino naquele horário. Importa a alimentação do seu dia todo. E às vezes tem uma crença, né? Não tem que ter esse pré-treino para eu treinar direito, para eu ter essa energia. É muito individual, é muito individual. Lógico, tem o suplemento, por exemplo, tem atleta, ou o pessoal, ai, estou muito cansado, vamos tentar uma estratégia que é super individual, né? Verdade. Por exemplo, a de creatina. Creatina é para todo mundo? Não, é um excelente suplemento, super antigo e que é muito bom até hoje. Mas tem que usar com cautela. Não pode usar em períodos longos. Tem que aumentar a quantidade de água. Então, assim, não adianta a pessoa, por exemplo, porque é o risco da suplementação sozinha, né? Ela vai na loja e compra a creatina. Se ela não aumenta a quantidade de água, ela pode ter um problema renal sério. Eu já tive pacientes, né, em hospital, que perderam até a função dos rins, por conta de uso de suplemento. E tem um estudo feito pelo Jornal Americano de Medicina do Esporte que linka a vitamina D com as lesões, fratura ósse e tal. Imagino que para o esporte de contato, tipo rugby, futebol americano, seja uma vitamina essencial. Existe algum tipo de suplementação específica para cada esporte? Não. Para cada esporte, não. É para o indivíduo. Quanto que vai ser o gasto calórico daquele indivíduo? Quantas horas que ele treina de manhã? Não sei. Como é que é a rotina, né? Por isso que é importante a equipe multidisciplinar, o treinador. Saber a rotina de cada atleta, de cada indivíduo para poder... A gente vai conseguir saber, ah, que tanto que esse atleta está gastando, se a gente vai ter que suplementar uma quantidade maior para ser para ele, entendeu? É, e se ele aumenta a atividade física dele? Ah, ele vai fazer mais uma hora de cardio por dia. Então, ele tem que regular tanto a caloria quanto a nutrição e vitaminas, né? Todas as calorias, proteína, todos os macros, né? Que a gente fala macro, que é proteína, carboidrato, lipídio. E os micro, que são os vitaminas e os minerais. Tem que andar junto. Eu não posso... Ah, não, eu vou aumentar 300 calorias só com ovo. Não. Por isso que uma dieta... Uma dieta para quem não faz atividade física é uma, para quem faz é outra. Isso. Mas é necessário? Ou é necessário só para o atleta ou não? A pessoa que faz atividade por lazer? Pela saúde? Eu acho que isso é legal da gente comentar, porque muitas pessoas falam, não, eu treino, eu sou um atleta. Não é? Tem, acho que o Matheus pode falar melhor que eu. Não sabe o que é ser atleta. Então, às vezes a pessoa vai lá, né? Frequenta a academia uma vez por semana e aí ela quer tomar o Whey. É atleta. Então, não é bem assim, né? Então, atleta é muito mais que isso, né? Muito mais. Tem uma atividade muito intensa. Pessoas que treinam, por exemplo, oito horas por dia, né? Como que fica a questão das suplementos? É surreal, assim. A dieta é uma loucura para fechar. Porque aí você tem que ficar controlando, né? Para não estourar no nutriente. Aí o outro está faltando. É tudo contadinho. Dá trabalho para você. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas depois consegue tirar o melhor do atleta, né? Consegue dar o melhor desempenho. É todo um conjunto. É um conjunto. É uma equipe ali por trás. E a gente vê também muitos shakes milagrosos, assim. Ah, toma esse shake e você não vai precisar almoçar. Pode? Uma vitamina, ela pode substituir uma alimentação? Então... Uma refeição? O ideal não é, né? Assim, eu falo, ó, sempre prefira a comida. Mas acho que a gente não pode ficar, né? Assim, numa paranoia. E... E aí, dependendo dos casos, como a gente falou. Ah, vai treinar de manhã, de repente a pessoa vai se sentir mais confortável, então, com uma dose de proteína. Tomou, é líquido, vai absorver rapidamente. Ele não vai ficar com aquela sensação de empachamento na hora de treinar. Mas não que é necessário. Depende muito da rotina. Eu não sei, o Matheus, depois eu vou falar. Mas eu acho que se for pra você comer daí uma refeição ruim, eu prefiro então que ele ande com um suplemento. Ou não... Não coma besteira. É, e tem gente que não come também, né? Passa o dia inteiro sem se alimentar. Daí ele fica desnutrido. E o que acontece? É pior ainda. É mais fácil. Pessoas que trabalham na rua, por exemplo, tem essa dificuldade. Aí eu falo, não, dá. Hoje em dia a gente consegue, né? Tem bolsas que conseguem armazenar o alimento. Mas eu falo, deixa também um suplemento ali pra caso você não consiga fazer a refeição. E hoje parece que os jovens têm feito mais musculação, que é ótimo saber que eles estão se importando com a atividade física. Mas também parece que eles estão consumindo mais whey, mais BCA. Esse tipo de suplementação na juventude pode acarretar em algum problema na velhice? Então, o excesso, isso não é nem só no adolescente, tá? Os jovens e os adultos. É uma grande preocupação que a nossa dieta tá muito hiperproteica. Do modo geral, tá? De quem não toma whey. Tá? E o que que pode atrapalhar? Excesso de proteína leva a aumento de excreção de cálcio na urina. E isso pode levar, sim, a uma osteoporose precoce. Mas isso é causado também porque essas famas de dieta, né? Dieta low carb, baixo carb, pra ter resultados muito rápido. As pessoas condenam um tipo de alimento. Isso aí é horrível. Condenam o carboidrato, coitado. É, eu ia falar isso. Geralmente é o carboidrato. O carboidrato. O carboidrato, e aí fica só na proteína. E esse desequilíbrio não é legal. Porque, na verdade, a gente precisa mais de carboidrato. Proteínas são nutrientes nobres, que a gente precisa de uma quantidade menor. Mas que se você tiver o carbo, você vai usar a proteína pra aquilo que ela tem que fazer, que é construir tecido. Então, o carboidrato vai te dar energia. Então, os dois juntos, mais as gorduras, é um equilíbrio, né, desses nutrientes. E aí não tem que ficar esse excesso de um pra diminuir o outro em demasia. É tudo importante, né? Tudo importante. Gente, a gente tá chegando no final do nosso papo, mas eu queria que vocês falassem pras pessoas que estão assistindo. Qual que é a dica, assim, tô preocupado com a minha alimentação, com a questão das vitaminas. Qual que é a dica principal que vocês dão pro pessoal? Olha, primeiro é procurar um profissional, né, da saúde, então, nutricionista, médico, educador físico. Porque os três, né, mais a fisioterapia também, conseguem te, assim, te ajudar de uma forma... Às vezes você fica pensando, fica batendo cabeça, né, anos ali. E se você tivesse a ajuda dos profissionais, você conseguiria resolver, né, ter qualidade de vida muito mais rápido. Eu acho que pensar que saúde é um investimento. Exatamente. Como, né, que o nosso corpo, ele é uma máquina, então, como máquina, assim como o carro que a gente não coloca um combustível ruim, a gente não tem que colocar um combustível ruim, um alimento ruim no nosso corpo, não tem que tratar mal o nosso corpo. Então, precisa cuidar. E a dica é treine. E treine, ó. Sabe por quê? O treinamento automaticamente vai fazer você mudar sua alimentação, vai aumentar a sua vontade de ter mais saúde. E bem-estar, né, porque eu acho que o exercício físico vai te trazer uma sensação de bem-estar, que ela é duradoura. Diferente do açúcar, por exemplo, que a gente fala que ele é viciante e que você toda hora tem que consumir. Toda hora. É um vício, um vício, um vício o quê? É muito ruim pra sua saúde. Então, essa é a nossa dica. Então, gente, vou pedir só pra vocês deixarem as redes sociais de vocês, pro pessoal que tá em casa acompanhar. Claro, então, no Instagram, Nutri Letícia Mello e no Facebook também. Segue lá que a gente dá várias dicas aí de nutrição e qualidade de vida. A minha rede social, o Instagram, é Matheus Charles Personal. Lá eu posto várias dicas de treino, dicas de alimentação, que eu faço diariamente. Olha, então muito conteúdo bacana, hein? Gente, obrigada pela presença. Clarissa, gostou do programa, foi super legal. Adorei, adorei a dica, Giovana. Valeu, gente. Valeu. Olha, o Michelin de hoje fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Estrela